Gustane Amani Gustane Amani Eh Jolie, vim com ae Vim com ae, vim com ae, vim com ae Vim com ae, vim com ae Sequeça Oh, Dada Murembô Lakin Dada Nesse que ae, vim com muito mais chão com ae Vim com ae Merci Vim com ae Veja Ae E Vim com ae Seja Alem Vim com ae Minha Veja Vim com ae 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 Sabe o que o rembo e o mesavisa vileu e o que a panza o pequeno camuco aqui ano o síteple madame tenista lakini madame escozapasisi mamakonza kitogo usunguluki na tutaia yako ui juu mutuayu aqui kukoskulezi kufrile nguo yola kabisa ya beyi sana mina ili sa inomba nile kabisa nyangalia nina staili umbo yako junino kabisa kubaliona baba mpenda lakini mpenda unataya lakini zamir wivu gani zogila kwanza kule ni unge kwanza narini changastu yoma nawa kwamo mchomamu nasemaka injo tabi abanaume yao kukwetu wende nabadirisha banamuke sableba nabadirisha kashine achabu yuwa induguyangu bilabikuone lakini uwe zamirina mchomamu na yuwa nini mutuwa kepale kama mutu kwe shimir shambila na desturi yake kuwa probleme te Costa wede Corne na desturi gano luıkonase mampeni ime me nasty aha mina kumushakabi yakuko konak kuchoun gangwe ba say hospitality uh eee nahi ne zafurai kamo na monsfree lengwe amuzuri saо wala chuu ak xu lu makaka kumowa mat nacionalmanamo kiwa miesz Nut scope pita banamuke okoto ba la could chare klare Mayem plan zomura ili co Other muci Jan ni joli ili petiti probleme ah certain weight malamento kwanabanamuke ambilewao zaid meta mima kuwa salida Isso é assim. Eu, pessoalmente, vou chamar minha mãe. Por que você faz isso aqui? Eu digo que com ela a família onde eu falo. Isso é? Eu tenho uma criança quebra. Eu não sou meu filho. Também acho que a gente vai chamar. Eu já posso chamar minha mãe. Então, você está muito bem? Sim, vamos. Você está muito bem. O que? Sim. Então, você está fazendo um bom dia, quando você está fazendo um homem que vai vir para ela? É bem, então, você está falando para que você está fazendo isso? Isso é um bom dia. Você está fazendo isso em casa, então você está fazendo isso. Isso é um problema de mim, isso é muito bom. Você está fazendo isso em casa em casa. a fã se desfile inflexão como ele se torna, a fã se desfile. O que é que, a fã se desfile? A fã se desfile ao nosso coração, o que a fã se desfile, que morreu a um novo jeito. É? Ele está com muita gente. A fã com isso, A fã, eu e achar o que é mais que tem um coração que eu neste período de um bocado. Talvez ele sempre sustentá-lo. Sim.